Fala galera, bem-vindo ao Compartilhando Conhecimentos, eu sou o Osmar Lima Hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma jogadinha marota que eu fiz no meu pad, aliás sempre pede pra 8 Rodar trilhas, trilhas galera, músicas em estéreo E eu consegui também fazer um bem bolado com amostras em wave estéreo pra rodar no meu pad, tá? Apesar da galera aí sempre estar falando, ah no meu pad roda estéreo, no manual fala que roda estéreo Pois no meu não roda estéreo, eu vou mostrar pra vocês Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, deixe seu like, ative o sininho E vamos conhecer essa curiosidade que eu quero compartilhar com vocês Bora pro vídeo Pois é galera, o meu pad realmente não roda estéreo Eu peguei o manual dele esses dias e eu dei uma sapiada lá nas páginas E eu peguei esse pad bem nos primórdios, bem no início, quando surgiu, aliás, esse sapio pad pro 8 Assim, a gente não tinha muito conhecimento naquele tempo, né? Isso era quem? 2011, 2012 Não tinha vídeos nenhum no YouTube falando sobre esse pad Era mato, tipo cortando mato, a galera tudo ali, né? Tentando decifrar as coisas que estavam acontecendo no aparelho O que tinha no site não ajudava Então, a gente tinha que aprender na raça, certo? O esquema aqui é o seguinte É... eu descobri que a atualização do meu pad, apesar de... Eu nunca troquei, tá? A atualização dele é 2015 e 2016, tá? Hoje, as atualizações mais populares aí é 2018 Embora dá muito problema, mas é a mais atual que tem aí nos aparelhos aqui no Brasil O meu ainda se mantém antigo E eu pretendo mantê-la, por quê? Porque essa atualização nunca deu trabalho pra mim, galera Entendeu? E eu não tenho muito do que me queixar Porém, não consigo rodar arquivos grandes em estéreo Não consigo É muito estranho isso, mas eu não consigo Não funciona, certo? Então, eu cheguei à conclusão de que o problema não é os Aleses O problema é o meu aparelho O problema é eu Entendeu? Eu tô com o problema Não vocês Todo mundo fica postando Ah, o meu pad roda estéreo O meu pad é normal Roda mono e estéreo Só que o meu não roda Mas aí eu fiz uma jogada maroto Entendeu? Que só eu sei fazer aqui com o meu filho E eu consegui, galera Incrivelmente rodar Uma trilha, uma música estéreo E a Mostras em Wave estéreo também descobriu Por que que o fila da mãe Não roda Estéreo não rodava, né? No início Entendeu? E aí, cheguei à conclusão de que O banco de dados dele Dessa atualização Ele, mesmo tendo 48 de RAM Ele não suportava os arquivos Dependendo da taxa de cabais Entendeu? Ele não suportava Essas atualizações mais atuais Elas suportam tranquilamente Então, eu tive que fazer taxa de compressão também Nesses arquivos em MP3 Convertido para Wave, galera Entendeu? Só que mantendo estéreo Tá? O que eu estou mostrando aí para vocês Aí na tela Ele está aí falando, né? Mono E aí ele está Com as taxas de frequência Tá? Mantém as taxas de frequência As mesmas 44100 32 48 Certo? Ele roda essas frequências todas A diferença é que as frequências Vai mudar O som do pad Tá? Ele vai mudar Ele transforma Todo aquele som que você ouviu originalmente Ele vai mudar se você trocar a frequência Tá? Então a frequência é sempre bom Manter o original que está Convertido É... O cartão No manual fala também Vou dar uma frisada, tá? SD barra SDHC Tá bom? Cartão SD Veio inscrito aí outro dia Falar para mim Que a Alesis Afirma que roda micro SD Negativo Não tem nada a ver isso daí Inclusive eu vou fazer um outro vídeo Mostrando pela última vez O checkmate nessa história de micro SD aí Tá? Que quem estiver utilizando micro SD Galera Presta atenção Está correndo um sério perigo aí Do seu pé de dar merda Tá? Falando logo assim Direto Tá? Curto e grosso Entendeu? Graças a Deus aí muita gente está abrindo os olhos Mas aí eu vou ensinar o assunto para outro vídeo Tá bom? Então pessoal A questão aqui Do meu pé de era isso Então o que eu fiz? Eu fiz taxa de compressão E não é que o filho da mãe abriu o estéreo? Abriu Voltou de boa Tranquilamente Fazendo aquela mesma conversão Você pega o áudio Certo? Pega o áudio original estéreo Só que ele está em MP3 Aí o que você vai fazer? Conversão para o Wave Tá? Ele vai triplicar Ele vai triplicar O tanto A taxa de arquivo Ele vai triplicar Porque ele vai ficar com mais qualidade Certo? Mantendo 16 bits PCM Tá? Que é o código da Microsoft E aí você Faz as conversõezinhas lá Se tiver 44 e 100 32 Você troca Tá? E aí você faz aquela conversão toda Para a Wave E aí Você vai fazer a mágica Galera Eu fiz a mágica Lembrando para vocês Que os arquivos Quanto Mais leves eles estiverem Mais rápido o Alesis lê Tá? Mais rápido o Alesis lê Os meus packs lá O pack diamante Que a galera adquire aí Os sempre os conhecimentos Tá? Eles todos tem taxa de compressão Cada um daqueles amostras Tá? Tem taxa de compressão Não é simplesmente Eu vou colocar lá no programa E for converter para Wave E pronto Não, não é nada disso não A gente trabalha Fade out Fade in Trabalha Compressão A gente trabalha tudo Tudo Mínimos detalhes Cada arquivo Entendeu? E ainda assim Cobre barato pra caramba O pack Com 1200 efeitos 1200 efeitos Completos galera Com todos os tipos De instrumentos Que você imaginar ali Inclusive tem até gente Que quer Pra carrom Recentemente Viu aparecendo bastante Gente pedindo pra carrom Tem também Tem tudo lá Entendeu? 100 reais No nosso site lá Compartilhando conhecimentos Tem gente aí Que pede um horror Em vários sons aí Mal editado Uma porcaria A galera compra E depois vem falar pra mim Por que meu som tá abrindo Não pede Aí eu não posso fazer nada galera Vocês tem que se virar Com quem vocês compraram Eu sei que a gente Dá assistência pós compra A gente dá garantia permanente Quer adquirir os nossos packs galera Não tem problema nenhum Entendeu? E nós estamos subindo isso Pra 3000 E vai ser incrível Porque vai ter uns kits Muito, muito maneiro E é isso daí A gente tá querendo Fazer algo De qualidade pra vocês Não ter dor de cabeça Porque o Alesis Todo mundo sabe Ele é lento pra carregar É uma crítica muito grande Que o pessoal tem com o Alesis É lento Só que com meus packs Não é lento Então O que que eu fiz? Ele já tem essas deficiências Peguei o som Certo? Que eu vou mostrar agora pra vocês Em tempo real No Alda City Vou entrar aqui no programa agora E eu vou mostrar pra vocês A conversão que eu fiz De um arquivo nativo Virgem E eu vou fazer a compressão dele Tá? Eu vou fazer a compressão dele E vou jogar no Alesis Tá bom? Bom pessoal Tô aqui no Inleitor No meu celular Baixando aqui o Alda City Vou procurar o arquivo Choose Que é o Snare Que vamos trabalhar Pra colocar lá no Alesis Aqui tá a pasta Diretamente do Downloads Do meu celular Vinculada Tô procurando aqui O arquivo Lembrando que Eu não vou ter quase Trabalho nenhum Eu só vou pegar o arquivo E só converter Pra Wave Em formato PCM 16 bits Mais nada E aí eu vou Abrir ele aqui Vocês vão ver que ele vai Tá estéreo Tá vendo? É estéreo Duas faixas Tá? Esse aqui é o arquivo Nativo Virgem Tá? Vou clicar aqui Na aba do lado E ele vai abrir O esquema Pra me fazer A conversão De PCM 16 bits Tá? Pronto Cliquei aqui Já tá convertido O codec Certo? Essas duas faixas Aqui já estão Já estão prontas E eu vou dar uma olhadinha Aqui pra ver Se tem Frequência de sobra Tá vendo? Essa linha aqui Vou clicar aqui Pra poder recortar ela Porque essa linha aqui É onde dá o problema Do lag lá no pad Então eu vou recortar Certo? Pronto É bater no pad E sai o som Sem problema nenhum Aqui eu não vou ter Dor de cabeça Com lag nenhum Pronto O arquivo já está Pronto galera O que que eu vou fazer agora? Simplesmente Convertê-lo Vou colocar Exportar arquivo Para Wave Tá vendo? Tem vários arquivos aqui Vou clicar no Wave Cliquei Pronto Vai aparecer uma aba Pra mim Nomear o arquivo Tá? E o local Que eu quero Colocar o arquivo Então eu vou escolher Minha pasta De arquivos prontos Lá do celular Tá bom? Já tá Choose Pronto Vai aparecer Se eu quero Jogar pra pastinha Sim Dá ok de novo Prontinho Na pasta Prontos Do meu celular O arquivo Choose Agora nós vamos fazer O arquivo Do Jaspio O arquivo do Jaspio É a mesma coisa Já tá lá Já tá lá no meu celular Na pasta de arquivos Que fica lá Armazenada Os arquivos nativos Vou tá abrindo aqui a janela E procurar o arquivo Jaspio Lembrando que ele está em estéreo nativo também Procurar aqui direitinho Jota Jota Cadê o Jota Pronto Achei Cliquei Do ok Fazendo a leitura Pronto Abriu o arquivo Vocês estão vendo Tem duas faixas Tá estéreo Mesmo esquema Vou clicar aqui na aba Na lateral esquerda Converter para o codec PCM 16 bits Pronto Tá convertendo Agora vamos ver Como que tá essa trilha Vocês percebem que está em estéreo Tá Tá rodando O arquivo original ainda Não tá convertido pra Wave Tá Eu ainda vou convertê-lo Ele está em MP3 ainda Isso aqui faz parte do meu acervo Da trilha sonora do Jasper Que eu tenho aqui Vários stingers e trilhas E Eu gosto muito de Colocar esses tipos de música Por quê? Porque eles tem Muita 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 coisa De Kbytes Dependendo da trilha A qualidade Eles pesam muito Então É um exemplo Muito Claro Pra se colocar Aqui no vídeo E colocar no pad Pra gente testar realmente O poder do Alesis Bom Bom Agora vamos salvar Aqui Na pastinha Tá nomeado aqui Jaspion Jaspion já Vou manter assim mesmo Convertido pra Wave Tá pedindo pra colocar na pasta de prontos Vou colocar OK Confirma de novo OK Pronto Trilha sonora Salva galera Está em Wave Está em Wave Estéreo Vamos testar agora Agora eu estou na pasta do meu celular Aqui Downloads de arquivos nativos Vou mostrar pra vocês uma curiosidade O arquivo Choose Aqui o Snare Ele tem 59,83 Kbytes Certo 59 E O do Jaspion Que eu vou colocar aqui agora Procurar aqui Vocês vão ver que ele está Com 2,91 MB Tá Versão MP3 Tá bom Aqui é a versão MP3 Agora eu vou lá na pasta de prontos Tá bom Vou mostrar pra vocês Como ele ficou em Wave O único arquivo aqui galera Que está compresso É o Choose É o arquivo de Snare Tá O do Jaspion Ele ainda não foi Compresso ainda Eu vou mostrar pra vocês Como ele está agora Tá Essa é a intenção do vídeo Olha só 17,29 MB De 2 MB 2 MB e pouquinho Foi pra 17,29 Agora me fala A diferença de monistério galera Quase nada Tá O mono Ele é mais leve Ele acaba sendo melhor Pra utilizar Eu usei muito 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 Esse pé de ao vivo Galera Nunca tive problema Tá Qualidade 100% A banda ouvia Todo mundo ouvia Saia nas PAs Você controlava o lado Que queria sair do som Então tipo assim MP3 Pra mono A diferença é que o MP3 Você vai deixar separado Os canais Mas assim Ele vai pesar mais Tem que pensar nisso também Então se é pra pesar mais Deixar o pad mais lento Eu prefiro deixar em mono Bom pessoal Aqui tá o pad ligado Vocês viram que eu coloquei lá Nomeei o arquivo Como choose Um snare que eu coloquei em estéreo E ele já tá compresso galera Ele já tá com 57kb Se eu não me engano 56, 57kb Ele pesava quase 500kb E aí eu tive que fazer a taxa de compressão Pra deixar ele mais leve O outro arquivo É a trilha do Jaspion Lembrando que ali É um pack de sons Que tem do Jaspion E ele tem mais ou menos 6 ou 7 músicas ali Tudo junto Dá mais ou menos 1 minuto e 28 Pois esses 1 minuto e 28 Tá rodando no pad Tá? Estéreo Tá? Convertido Pra wave Só que eu tive que fazer Uma taxa de compressão Porque senão ele ia ficar Muito pesado Lembrando que Esse kit aqui Já tá montado galera Ele já tá montado Já tá com seus arquivos Tá? Ou seja Ele já tem Uma memória já Inclusa na RAM Certo? Então ele tende a ser Mais pesado Então eu vou programar Aqui agora pra vocês Vou tirar esse som Certo? E vou colocar Primeiro O arquivo O choose Vamos lá Procurar esse choose aí Certo? Esse choose Tá aqui galera Tá carregando Tá vendo? Carregou já Só coloquei Já carregou de primeira Então Esse arquivo Ele tá estéreo pessoal Ó Ele tá estéreo Não vai mudar Em nada pra mim Porque a minha caixa É ativa Apesar dela ser estéreo Mas pra mim Não muda nada Porque isso aqui Geralmente só muda Quando o músico Tá utilizando PAs Certo? E tá usando os cabos Estéreo Pode sim Que dê uma diferencinha Melhor Mas cara Mono e estéreo Quase não muda em nada Aí ó Tá rodando em estéreo Isso aqui galera Que nem vocês viram Eu fazendo no Alda City Era esse arquivo aqui Choose Até nomeei Vocês viram nomeando lá Certo? Então O arquivo choose Agora eu vou colocar A trilha do Jaspian Certo? A trilha do Jaspian Ela tá convertida também Tá? Vamos lá Ó lá galera Tá carregando Ó lá ó E mesmo assim pessoal Mesmo assim Convertido Tá? Ela tá Tirando a taxa de compressão dela Ela ainda tá pesada Vocês percebem Que ela tá carregando Tá em 30% agora 40% Tá vendo? Demora pra carregar Porque ela tá em estéreo Se ela tivesse mono Carregaria muito mais rápido Entendeu? E eu também não tirei Tanto arquivo dela De compressão Pra não perder a qualidade também Porque se você tem uma taxa Tem um limite Pra você tirar Dessa compressão Se você tirar demais Ela perde muita qualidade Entendeu? Então eu tirei Apenas o suficiente Para que o pad Consiga ler Sem demais problemas Aqui ó Chegou agora Ó 99 Pronto Agora vocês vão ver A trilha sonora do Jaspian Que eu fiz no Audacity Rodando no Alesis Versão estéreo hein galera Aí ó O pack completo O pack completo O pack completo E o cap completo E o pedido A bolsa Que eu fiz no clarify E o pedido A peli E o pedido Jaspian E o pedido E o pedido É o pedido E o pedido A peli E o pedido E o pedido Amém. Com isso, se encerra esse papo de que o meu pad não roda estéreo. Galera, muito louco. Esses Stingers aqui do Jasper, fantástico. Pesa pra caramba, tá com uma qualidade bacana aqui, tá em estéreo, tá? Eu utilizo meus packs, meus equipamentos todos utilizam sons em mono, tá? Espero que vocês tenham entendido aí o esquema que eu fiz. Lembrando mais uma vez aqui, o problema é meu. Meu pad, tá? Não é o pad de vocês. Todo mundo sempre frisa que roda estéreo e mono. E o meu nunca abria estéreo, tá? Agora eu descobri o problema e eu resolvi pra mim, tá? Então, você vê que é uma curiosidade que o meu pad lá nos primórdios. Ele veio com essa atualização e ela tem algumas deficiências. Claro, quando você atualiza um arquivo, atualiza uma faimua no sistema, ele vem com melhorias. Mas eu não quero colocar 2018 aqui, tá? Então, eu quero mantê-la porque eu gosto dessa atualização, ela nunca me deu problema. Então é isso, galera. Se você chegou até aqui, curtiu o vídeo, te, né, de uma certa forma, ajudou em alguma coisa de conhecimentos, deixe o seu like, inscreva-se agora aqui no canal, ative o sininho, rumo a 3 mil inscritos. E tirando a dúvida da galera, quem tiver dúvida, pessoal, chama lá no Instagram, tá? Compartilhando conhecimentos. A gente, o que tiver a nosso alcance, a gente vai, tira dúvida lá em, já sei que eu tenho meus tempos disponíveis. Aí eu vejo o comentário da galera lá, as perguntas eu vou respondendo, tá bom? Interessados no Pack Diamante, sempre os conhecimentos e acessórios diversos que a gente tá criando aí pra desenvolver lá no nosso site. O site é esse aqui, galera. Compartilhando conhecimentos.com.br, beleza? Um grande abraço pra vocês e fique com Deus. Um grande abraço pra vocês.